Música Bem vindos ao Mais Chocada do Pécio Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Venom A revista mensal dele, números 17 a 21 Que agora passou a ser bimestral, na verdade Aqui a gente tem a continuidade da história do Venom, do Donny Cates E algumas edições especiais ou minisséries que vão complementando os volumes A edição ela era mensal, mais ou menos mensal Sempre sofria alguns atrasos Mas a partir desse ano começou naquela coisa de 20 reais Lombada quadrada e no caso virou bimestral O que, bem, pensando no gasto Antes a gente gastava 10,90 para duas histórias Agora a gente gasta 20,90 para quatro A cada dois meses De certa forma o Venom foi uma das que menos sofreu impacto Nessa mudança da Panini Porém, eu sempre penso que pode baratear Que se o papel fosse um pouco mais simples Com uma gramatura menor Ou mesmo papel jornal Sei que um monte de gente detesta Mas para mim um papel jornal já seria de bom tamanho A capa não precisa ser cartonada Ela pode ser lombada canoa Ou o papel mais simples Como eram publicadas revistas há poucos anos atrás Talvez fosse até mais barato Fosse num patamar de 12 reais Já economizaria Dessa forma a gente poderia comprar mais títulos Eu pensando como leitor Ou se for pensar em pessoas que tem menos poder aquisitivo Elas podem ter acesso a revista A alguma revista A cada vez que a gente aumenta esse preço É mais restritivo o público Bem, enfim Eu venho falar sobre essas cinco edições Que vão trazer o arco da ilha Venom O Venom volta para a ilha dele Que apareceu lá na Homem-Aranha Amazing Spider-Man 320 Alguma coisa Foi logo quando ele enfrentou o Homem-Aranha A primeira vez que ele enfrentou Ele leva o Homem-Aranha para uma ilha Acha que mata ele, inclusive E resolve ficar na ilha E curtir a vida O resto da vida dele na ilha O Ed Brock Claro que isso não acontece O Ed Brock sai da ilha A gente tem os últimos 30 anos de história Com o personagem Ou pelo menos os últimos 30 anos de história Com essa loucura Que é a vida do simbionte Do Clintar Do próprio Ed Brock Que já morreu, desmorreu E aquela coisa de quadrinhos de sempre Além dessa história da ilha do Venom A gente tem uma historinha pequenininha Que é o Bom Filho Que é uma das Web of Venom E essa minissérie Que é o Homem-Aranha simbionte Realidade bizarra Que é uma série de minisséries Que vem sendo lançadas nos Estados Unidos Que vai mostrar um universo paralelo Com o simbionte Com o Homem-Aranha Vestindo o simbionte Naquela época ainda Antes dele descobrir Que ele era envolto por um ser vivo Bem, vamos falar Eu acho que vou começar com o Bom Filho Porque ela foi publicada em setembro Na edição 17 Aqui a gente também teve a última parte Da minissérie da Grito Do Canificino Absoluto Mas eu já comentei sobre ela Quando eu estava falando sobre a minissérie O Bom Filho Ele é, como eu disse Dessa Web of Venom Que é basicamente uma série Spin-off Dá para se dizer que é uma série Porque existem várias revistas Web of Venom Embora elas não tenham continuidade Numérica Elas simplesmente pegam esse título Web of Venom Dois pontos O nome da história No caso A gente tem o Bom Filho Que vai falar sobre o Dylan E o momento em que o Dylan Está na casa do Harry Harry Osborn E da Liz Allen Enquanto o Ed Brock Foi para a ilha dele Bem, basicamente O que a gente tem nessa história E tem roteiros do Zach Thompson E a arte do Gil Neves Warren Jr Rain Beredo Um monte de artistas de segundo escalão Que vai contar a historinha desses dois Se envolvendo em grandes confusões Basicamente a gente tem o nome Descobrindo Que dentro do apartamento Que ele vive Ainda tem algumas coisas Do Duende Verde O que é estranho O Harry não é o Duende Já faz algum tempo Enquanto isso O Dylan Ele fala que ele tem um pedaço Do Canificina Que ele guardou lá Do Canificina Absoluta E ele tem poderes De controlar mentalmente Esse simbionte E, pô Eles fazem cada cagada Do tipo Infectar um guaxinim Por exemplo E transformar basicamente O guaxinim Num demônio Mas é aquelas coisas De criança Que você sabe Que vai dar ruim Vai dar Vai dar problema Num momento Ou em outro Essa revista Ela vai trazer Vai desenvolver Tanto Essas duas crianças Que vão ficar cada vez mais amigas E eu acho bem interessante A forma como Tá sendo trabalhada Essa interação Entre os dois personagens Também a gente tem O Slipper Aquele simbionte Que tecnicamente Nem é um simbionte Porque ele não precisa De um hospedeiro E tá no formato de gato E acompanhando Os dois personagens Ele é mega poderoso Eu queria que ele fosse Mais desenvolvido Mas tem uma historinha Backup Bem legal De quando ele ainda Tava no espaço Se envolvendo em algumas Missões pessoais Antes dele ir Pro planeta dos simbiontes Que é quando a gente Encontra ele Na história Do Canipsinho Absoluta Que é contado O que aconteceu com ele É legal A arte que não agrada tanto Essa história Toda essa revista Do Bom Filho Ela tem uma Uma dinâmica Interessante O problema É que A partir do momento Que a gente lê A Ilha do Venom Que foi lançada Em São seis partes Em seis edições Da Venom A Venom 21 Até a Venom 25 Entre Entre janeiro Entre fevereiro E julho De 2020 Nos Estados Unidos A gente percebe Que essa Bom Filho Não precisava Ter acontecido Porque de certa forma Todas os grandes As grandes revelações Elas são reveladas Ao longo da Ilha do Venom De forma Como o plano secundário Enquanto a gente Acompanha O Ed Brock Na ilha Tentando sobreviver Na ilha E aí ele enfrenta Uma certa Dupla personalidade Que ele está envolvendo No final de Canificina Absoluta Ele absorveu O Canificina Para si E também Acabou acordando Naquele grande Deus ancestral Dos simbiontes Que é o Kino Isso começa a incomodar Ele bastante Até que ele percebe Que o Canificina Está influenciando Está influenciando A cabeça dele Está até apagando O Klintar Ele está se sobrepondo Ao Klintar Por causa disso Que vai motivar O Ed Brock A viajar A ir para essa ilha deserta Tentar enfrentar Os próprios demônios E no meio Dessa Desse enfrentamento Dos próprios demônios A gente tem Uma coisa Bem massa velha Com várias criaturas Sendo infectadas Para os simbiontes Ele tem que enfrentar Todo mundo Ela é uma aventura Divertida Assim Bastante dinâmica Engraçada Só não pode pensar Muito no que acontece Porque tem algumas Sequências Alguns Alguns acontecimentos Bem Bem nada a ver Do tipo Tem um determinado momento Ele sobe uma torre Que Bem Ele descobre Que ele conseguiria Matar o Canificina Ou os simbiontes E essa seria uma forma De eliminar Esse mal Esse grande mal Da face da terra Se ele tomar um grande choque Porque o Thor já fez isso De acordo com as memórias dele Então ele sobe Numa torre Aqui nas últimas Acho que na última edição Quando ele leva Um choque Enorme Começa a chover Ele leva um trovão Isso faz Os simbiontes Se dividirem Em duas Os dois simbiontes Saem do corpo dele E ele sobrevive Por que Por que não Ele só levou Um choque De um raio De não sei Quantos De não sei Quantos Quantos volts Volts Amperes Nunca sei Qual que é O nome certo Mas enfim É só Por pura diversão Olha só A cena é muito legal Mas Provavelmente Ele não sobreviveria A isso E a história É isso É o Donny Cate Se divertindo Inclusive tem desenhos Do Mark Bagley Isso ajuda bastante Embora o Mark Bagley Está meio com preguiça Em alguns momentos Mas é uma história Que eu vi Muita crítica Como se a Ilha do Venom Fosse desnecessária Fosse boba Fosse prejudicial Ao arco Que o Donny Cate Se vem fazendo Como se fosse uma enrolação Mas do ponto de vista Narrativo Eu vejo a Ilha do Venom Como um respiro Um respiro A gente acabou de vir De uma mega saga Do Canificina Que vai destruir tudo A gente está rumando Para uma nova mega saga Que é o Deus Quino Chegando O Império Negro Alguma coisa assim Que é o nome da saga Que eu esqueci Que ainda vai Vim aqui para o Brasil Mais para o meio do ano E no meio disso A gente tem que ter um respiro A gente tem que ter uma descida Um vale Nessa montanha russa Para não virar Michael Bay E a gente perder Os grandes momentos Nesse Em só ter grandes momentos Então é um respiro narrativo Ainda assim Ela tem uma função De desenvolvimento De personagem A gente descobre mais Sobre o Canificina A gente descobre mais Sobre a relação Do Ed Brock Com o seu simbionte Cada vez mais próximo Os dois No ponto de vista No ponto de vista psicológico Eles são realmente Grandes amigos E eles querem proteger Um ao outro Esse relacionamento é desenvolvido E o Dylan Também é desenvolvido Aqui tem uma cena dele Mostrando justamente Essa coisa de Controlar esse simbionte Que ele tinha guardado Nesse controlar Ele acaba O Dylan acaba descobrindo Novos poderes Inclusive Acessar A grande Mente Compartilhada Dos simbiontes Bem divertido Eu acho que a história O Donny Cates Está sabendo dosar Está crescendo O universo Do Venom De uma forma Bem legal E eu estou gostando Gostei bastante Eu vou continuar Acompanhando Eu acho que é uma das Eu acho que no fim É uma das únicas revistas Que eu estou acompanhando Da Marvel Atualmente Que é mensal De outras Que eu acabo Comprando São os encadernados Que são lançados De forma meio que esporádica Mas V não é uma Que eu acompanho E gosto E gosto bastante Bem A outra revista Outra história Que foi publicada Nessas histórias do Venom É o Homem-Aranha Simbionte Realidade bizarra Que é do Peter David Com o Greg Lange É uma dupla Que já trabalhou junto Juntos Já trabalharam juntos Várias vezes E eles trazem uma história Que assim O primeiro O primeiro arco Desse simbionte Qual que é o nome? Realidade bizarra Simbionte Spiderman Na verdade Que é um Um arco em cinco partes Eu achei Eu achei besta Bobinho Desnecessário Que é uma realidade paralela Ou na verdade É um desenvolvimento Do que acontecia Quando o Homem-Aranha Enquanto vestia O uniforme negro Ele dormia Em determinados momentos E a gente acompanha O que acontecia Enquanto ele estava dormindo Então são aventuras Do simbionte Vestindo o Peter Basicamente era isso E ela não me chamou atenção Achei bem Qualquer coisa Essa realidade bizarra Ele meio que Acaba trazendo Um universo paralelo Ele cria Um universo paralelo Nesse Dando continuidade A isso E vai trazer Uma história Que é Bem mais interessante A história vai começar Com o Doutor Estranho E a Viúva Negra Eles estão Num Num local Na Sibéria Alguns anos atrás Aí o Mago Supremo O Doutor Estranho Ele recupera Uma caixa Que tem um livro Sagrado Que tem a palavra Que pode alterar Completamente a realidade Fecha a história A gente vai Pro aeroporto Do John Kennedy Em Nova York Com o Homem-Aranha Enfrentando Raven E aí no meio No meio da briga Eles caem Num daqueles corredores Que leva Corredores de acesso Para um avião E de repente Sem mais nem menos O Craven Muda completamente E ele se transforma Num parceiro Do Homem-Aranha A gente não entende nada A própria Aeromoça Fala Não Está tudo bem O que aconteceu E como se o Homem-Aranha Fosse uma pessoa Um herói Naquele mundo A gente é apresentado Ao Bug-Aranha E aí o Peter Entra no Bug Vai embora E depois ele Se encontra com A Gata Negra Que aqui no caso É a Gata Vermelha É uma outra personagem Que inicialmente Até pensei que fosse A Mary Jane Mas na verdade É uma versão Da Viúva Negra Que é Uma Gata Vermelha Ou Gata Rubra Ou alguma coisa assim Bem Todo esse caos Claro que uma realidade Bizarra Magia Alguém está mexendo Com a minha mente É isso que o Peter pensa Então ele vai pedir ajuda Ao Doutor Estranho Chegando lá Beleza O Ong Atende ele Mas Quem é O Grande Mago Supremo Na verdade Não é o Stephen Strange É o Duende Macabro E o Duende Macabro Ele zoa O Peter Até e fala Ah que bom Que você lembra Quem você é Isso vai ter muito mais graça Dessa forma E meu A história é essa A história começa desse jeito A gente descobre depois Que o Doutor Estranho Ele pede ajuda Para o Peter E ele está Com esse Ele virou um mendigo No meio da No meio da cidade Aí o Doutor Estranho Ele perdeu os poderes Ele não consegue acessar Mais a magia Então ele tem que ensinar O Peter A acessar A ter poderes mágicos Para enfrentar o Doutor Para enfrentar o Mago Supremo Que no caso É o Duende Macabro A história vai se desenrolar A história vai se desenrolar Com várias viradas de roteiro Tem outro vilão Por trás do Duende Macabro A gente descobre Que o tio Ben está vivo O Peter não vai querer mudar De O universo Trazer o universo dele de volta Mas acontece Outros problemas Que vai forçar Que isso ocorra Putz Eu não sei Eu não sei o que falar É uma história Tão louca Tão louca Inclusive Em vários momentos O Peter Acaba desmaiando Tem um determinado momento Que o Peter Na segunda edição É como se ele Entrasse num choque Tão grande Que ele desmaia E quem toma lugar O lugar dele É o simbionte E aí Quem aprende magia Na verdade É o simbionte E não o Peter E é ele Quem vai enfrentar Os vilões supremos Olha o JJ De Deathloop Só pra vocês terem Noção Da bizarrice E esse nome Realidade bizarra Não é Não é à toa Putz É É estranho Quantos nomes Eu posso utilizar Que não foram Utilizados aqui Porque é estranho Doutor estranho É bizarro Realidade bizarra Então É uma história Bastante divertida Mas Espere Zoeira Completa É uma história séria É uma história séria Tem um desenvolvimento Uma ação Bem Bem Muito bem feita Eu acho que Tanto o Peter David Aqui nos roteiros Faz tempo que eu não vejo O Peter David Fazer uma coisa legal Quanto o Greg Lange Eles fazem um trabalho Muito bacana De trabalhar com magia De uma forma Completamente psicodélica Trazendo qualquer coisa Qualquer coisa Pode acontecer Nessa narrativa Até se a gente for ver É uma história Que se passa Numa Numa realidade paralela Ainda que ela possa Se inserir Nesses Nesses Bizzarros E atos Entre uma história E outra Do Homem-Aranha Mas enfim A próxima A próxima Desse Homem-Aranha Simbionte De Homem-Aranha Tem mais um arco Tem mais uma minissérie Vai estar dentro da saga Do Venom Que vai vir Agora O Rei Negro Acho que é o nome Que é com O Kino E tal Que deve vir Para o meio do ano Então Bem A primeira minissérie Eu não gostei Essa segunda Eu gostei bastante Por essa pegada Zoada Completa E vamos ver O que vai vir Na próxima edição Então É isso Esse foi Venom A Ilha do Venom E as suas histórias Paralelas Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papo Do Précio Facebook Me sigam no Instagram Na robo Précio Gaudio E também Tem o Spotify E o Anchorage No Fortaleza Quântica Nesses dois agregadores Procure por Fortaleza Quântica Que é um programa Que eu faço Com dois amigos meus Que a gente fala Sobre filmes, séries Quadrinhos Discutindo temas São De certa forma Atemporais Então pode ver Qualquer um deles A qualquer momento Que eles são Bem interessantes Depois venham Conversar aqui Essas revistas Elas Acho que não tem Pela Amazon Mas o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal A trazer coisas novas A trazer A tentar Trazer quadrinhos Um pouco diferentes Eu sei que o Venom Essa Venom 21 Ela está Agora acho que Nesses formatos Deve vir tudo Para a Amazon Mas se não tiver Tem o site Da Panini Eu acho que vale a pena Pelo menos Ir atrás De alguma forma Mesmo que não seja Por essas duas Por esse formato físico Tenta ir pelo digital Para se divertir um pouco Numa história Um tanto quanto despretensiosa É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos